Bom, dando continuidade então ao nosso conteúdo, a gente percebe que agora a gente chega na música da alta idade média, desculpa, da baixa idade média, né, sobretudo ali no século XI, né, a partir daí, né, e aí você percebe que essa música, também chamada de Ars Antiqua, né, é uma música baseada nos organos, né, os organos, que a gente vai ver o que é daqui a pouco, né, e ela aí vai ser comum, né, na baixa idade média, entre o século XI e o século XIII, mais ou menos, né, aí cerca de 250 anos, alguma coisa a mais, tá, e praticada principalmente pela Escola de Notre Dame, né, a Escola de Notre Dame é a principal expoente aí musical que vai desenvolver a música deste período, tá, prevalecendo então os modos não transpostos, então aquilo que a gente estudou, né, no vídeo anterior, aqui ainda não tá muito vigente, né, então os modos, eles são apresentados de modo geral na sua forma não transposta, né, começando na nota e terminando na nota do modo em relação a, sem acidente, né, então o organo paralelo, então olhando já o que são os organos, né, então a gente basicamente tem esses quatro, né, organo paralelo, organo livre, organo merismático e o organo de Notre Dame, né, então o organo paralelo, ele é criado em sua maioria por intervalos paralelos de oitava, quinta ou quarta, né, e raramente se movia com outro intervalo, né, então é basicamente melodias paralelas mesmo, né, o contraponto era uma espécie de acompanhamento mais grave, né, para o canto chão, então geralmente você tinha o canto chão, né, o canto gregoriano como melodia principal, né, e abaixo dele você tinha um dobramento, né, às vezes de quinta, às vezes de quarta, às vezes de oitava, né, para fazer ali uma harmonização, né, basicamente isso era o organo paralelo. Claro que você também tinha o organo paralelo com mais de duas vozes, três vozes, por exemplo, quando isso acontecia, você podia ter dobramento de oitava e dobramento de quinta, por exemplo, né, e aí você tem aquele conjunto de três vozes em paralelo e às vezes, obviamente, eles tinham movimentos um pouco distintos ali no meio, mas era um pouco mais raro, geralmente paralelo mesmo. Depois você tem o organo livre, né, no século XI, né, observam-se os movimentos das vozes em paralelo, oblíquo, contrário e direto, né, as notas não eram executadas somente em estrito contraponto, né, a voz organalis passa a ser escrita acima da voz principales, né, a voz principales era justamente o canto gregoriano ou dobramento em oitava desse canto gregoriano. E aí a voz organalis acaba indo para cima, né, enquanto o paralelo estava embaixo, agora o livre vai para cima e, ao invés de andar paralelo, né, ele começa a andar também em outros movimentos, por exemplo, repetindo nota, né, então baixava que ele repetia, ou movimento contrário, né, então um subia ou descia, certo, e assim por diante, né, então você tem essas variações relativas ao organo livre, né, que são outros movimentos, né, ou então as duas subiam junto, mas não paralelas, né, não no mesmo intervalo, né, que é chamado movimento direto, tá, entre as. Quando a gente for estudar contraponto, a gente vai estudar melhor sobre esses movimentos. O organo melismático, né, que é quando, principalmente no século XII, né, o tenor mantinha nota, né, enquanto que a voz organalis, ela se desenvolvia suavemente, né, ficava ali, a gente já viu que no organo livre agora está na voz de cima, né, então mantinha aqui, né, enquanto que aqui em cima fica, e assim por diante, né, e tinha o organo melismático, né, e aí, nesse período também começa, então, o organo de Notre Dame, especificamente Notre Dame, a catedral mesmo, né, catedral de Notre Dame, né, ele era bem mais elaborado, né, já contava com três ou quatro vozes, né, com movimentos variados, e com a chamada clausula, né, que era um contraponto estrito, né, com estilo isorrítmico, com um descante, né, ou seja, naquele momento, né, o tenor que estava mantendo, né, o organo melismático, né, mantinha a voz, quando a gente chegava nesse ponto, era um ponto diferente da música, onde o tenor acabava entrando no ritmo mais rápido, junto com as demais vozes, né, por exemplo, três vozes fazendo um ritmo mais rápido, né, e uma quarta voz fazendo uma outra coisa completamente diferente sobre aquele ritmo mais rápido das outras vozes, né, então, essa estrutura era chamada de clausula, né, e você tinha uma organização bem mais complexa ali da estrutura musical, e esse é o organo de Notre Dame. Bom, depois da Ars Antíqua, a gente entra na chamada Ars Nova, né, então o contraponto começa, né, sua maior independência, né, do canto-chão, então você vê que você tem, né, o canto gregoriano como canto-chão ali ainda na Ars Antíqua, mas na Ars Nova você acaba tendo agora modificações e utilizações de outras melodias que serviam de base e que não necessariamente somente o canto gregoriano, tá, então uma maior utilização de melodias e esquemas da música profana, né, então começa a entrar na música sacra, né, aquilo que era um pouco mais comum na música profana, tá, mudanças no ritmo, na harmonia, na melodia e nas formas musicais, por exemplo, né, então justamente os intervalos harmônicos um pouco mais dissonantes acabam acontecendo ali na harmonia, tá, as melodias começam a ficar um pouco mais envolvidas, né, mais rítmicas, mais interessantes, entre aspas, tá, a notação musical também se desenvolve, o que ajuda nessa questão rítmica, né, das melodias, tá, e o termo específico Ars Nova, né, apareceu pela primeira vez publicada no Tratado Ars Nova Musicário, né, que seria escrito em torno de 1320 por Filipe de Vetri, né, então essa ideia, né, é que vai desenvolver aí a música na Ars Nova, né, então amplia-se o uso dos modos transpostos, né, então começa a utilização ali, a ampliação dos modos transpostos, lembra que na Ars Antígua você tem os modos mais não transpostos mesmo, né, na sua nota base, tá, e agora o negócio começa a aparecer, principalmente dentro da música chamada e conhecida como música ficta, que a gente vai ver também. Da metade para o final desse período, que é o que vai fazer a transição para a música do Renascimento, né, a gente vê surgir uma variação da Ars Nova chamada Ars Subtilior, certo, com uma proposta tão inovadora, né, que podemos até compará-la com a música contemporânea, né, estrutura polirrítmica, por exemplo, multi-instrumentista, de certa forma grafista e bastante complexa, né, então a gente vê aqui, ó, final da Idade Média, né, começa ali um movimento sonoro, um movimento musical tão interessante que a gente pode até comparar com a música contemporânea de hoje, tá. A estética Ars Nova, né, começou a desaparecer com o declínio da escola Ars Subtilior e a migração do principal centro de atividade musical, né, de Avignon, em Paris, para a Borgônia, no início do século XV, né, onde floresceu a escola de Borgônia, considerada a primeira etapa da música do Renascimento, né, então já está aqui na transição da Idade Média para o Renascimento, fantástico. Então, aqui, alguns exemplos, né, você tem, então, partituras aqui da Ars Antíqua, né, veja que a estrutura é uma estrutura relativamente mais simples, né, de organização, tá, você tem o primeiro aí o hino de João Batista, né, que é esse primeiro aqui, que está em amarelo, depois você tem ali a notação, por exemplo, a notação de inflexão vocal, né, aqueles símbolos em cima, aqueles, entre aspas, né, rabisco em cima da letra, né, e aqui embaixo você tem outro exemplo também de partitura, mais ou menos na Ars Antíqua, tá. Bom, aqui você já vê, de um lado, um exemplo de notação da Ars Nova, né, que aí você tem outros símbolos e outras estruturas que aparecem aqui, tá, e nesse outro lado você vê os exemplos, né, de música da Ars Subtilian, né, veja que você tem uma partitura bem mais elaborada, né, às vezes até desenhada ali, ó, em forma de harpa ou em forma de coração, né, com uma série de outras estruturações, e aí você, por exemplo, tem uma partitura que pode ser lida em círculo, né, de circular, de trás para frente, frente para trás, enfim, de diversas formas, e, né, se a gente pegar essa música e tentar descrever, né, ritmicamente no que a gente tem hoje, por exemplo, acaba tendo uma complexidade de ritmo que é parecida com essa que a gente vê aí na partitura de notação tradicional, né, se olha aí que até mudanças de compassos diferentes nós temos, né, por exemplo, 4x4 sobre 2x8 e 2x8, aí muda, duas vozes mudam para 6x8 e de cima continua 4x4, depois a de cima muda para 2x8, a de baixo muda para 4x4, a do meio para 2x4, enfim, essa estruturação rítmica, né, bem elaborada, bem distinta, né, vai ser uma marca da música da Ars Subtilian, tá? Bom, gente, e agora a gente entra na música ficta, né, a música fictícia ou falsa, né, também entendida assim, refere-se à ideia do hexacorde e alturas não previstas no sistema de música reta, né, o que seria a música reta? Seria a utilização dos modos, né, já vigentes, né, por aqueles do século XI ao século XIV, né, a, desculpa, século XVI, né, então a identificação e classificação como a altura ficta ou a altura reta pode depender, né, de somnização adequada de cada frase musical ou de convenções para obtenção de consonâncias polifônicas, tá? Diversos autores, né, têm chamado a atenção para o engano moderno de considerar a música ficta apenas como ocorrências de inflexões cromáticas, né, sem notação nas partituras, né, então, ou seja, não é o fato de aparecer um cromatismo apenas, né, mas toda uma estruturação interna do modo, né, que era repensado ali na música ficta, certo? Ou seja, a ideia da música ficta é uma possibilidade de cromatismo que transitasse em sonoridades distintas dentro da mesma música. Então, por exemplo, eu começo em dórico, né, e em um dado momento eu vou transitar pela sonoridade, por exemplo, do frígio, né, ou vou transitar pelo e-óleo, tá? E depois eu volto para o dórico e depois eu posso transitar pelo mixolídio, né, essa organização, ela se aproxima muito ao que nós temos depois no sistema tonal, as técnicas chamadas técnicas de modulação, tá? Mais tarde a gente vai estudar melhor, tá? Então, trata-se de notas fora do sistema diatônico modal usado numa determinada peça e empregada para evitar, por exemplo, intervalos harmônicos ou melodies agradáveis, por exemplo, o trito, né, cujo termo diabolos em música é apenas uma construção pedagógica que indica tratar-se de um intervalo indesejável por ser de difícil entonação ou manutenção, né, então esse intervalo era um intervalo que, de modo geral, né, vem desde a época medieval, né, a ideia desse intervalo ser, essa dissonância, né, ser uma dissonância muito dura, muito forte, né, que fazia com que, principalmente o fiel aí, medieval, né, perdesse a noção do que estava cantando, né, e tivesse dificuldade em cantar esse intervalo, né. Bom, o uso de ficta, né, originou-se com a diferença entre o si bemol e o si natural, né, o que foi integrado à teoria medieval e no ensino prático como parte de um sistema de hexacordes. Entretanto, regras de encadeamento e evitação do trito não poderiam também requerer que outras notas fossem alteradas sob determinadas circunstâncias, né, então, no geral, a base, né, da música ficta acaba sendo desse desenvolvimento, né, da compreensão de tentar evitar o trítono, né, então, ao invés de eu apenas não fazer o trítono, ou seja, não usar as notas do modo que cria o intervalo de trítono, eu uso essas notas, mas uma das duas notas do intervalo de trítono eu acabo alterando, né, geralmente alterava-se descendentemente, no caso do bemol, né, mas também poderia se alterar ascendentemente, tá, e obviamente que isso foi a base inicial, né, e com o tempo essa base vai sendo expandida para o uso dos bemóis e dos sustenidos ao longo das escalas, tá. Então, nós temos aí um exemplo, né, ao lado você tem um exemplo geral, assim, por exemplo, de notas, né, que eram utilizadas, né, com sustenidos, né, por exemplo, no início aí você tem sol, sol, fá, mi, aí o fá volta com sustenido, né, fá sustenido, fá sustenido, né, ré, mi, ré, esse ré, o mi é natural, enfim, certo, e aí você tem toda essa possibilidade, veja que o sustenido é utilizado, mas às vezes também o bemol é utilizado, né, mas na frente você tem a incidência de um bemol, né, junto ali com o sustenido, né, então tanto o sustenido quanto o bemol eram muitas vezes utilizados juntos, não tinha essa preocupação de você ter uma armadura só com sustenido ou uma armadura só com bemol, né, na música ficta você tem essa possibilidade de utilizar ambos os acidentes, né. Aqui em cima, já em notação tradicional, você encontra só sustenidos, né, no fá, no dó, né, enfim, em algumas notas, né, que acabam trazendo, né, o modo da música para uma escala mais reconhecível aí, né. Embaixo vemos também como é que era o sistema medieval, né, de afinação. Veja que é utilizado as notas, desculpa, as letras, né, A, B, C, D, E, F, G, né, seja maiúsculo, seja minúsculo, né, e você tem ali alguns outros possibilidades de notas também, né, como, por exemplo, C, C, D, D, E, né, enfim, B, A, A, né, temos aqui algumas outras possibilidades também, tá, que já descrevem, né, de modo geral, essa relação com as notas sustenizadas ou bemolizadas ou até B quadradas, vamos chamar assim, certo? Bom, e aí a gente vai para uma atividadezinha simples, né, quais modos, né, recebem alteração no sétimo grau na música ficta, tá? Então, na música ficta, a gente sabe que alguns modos podem receber alterações no sétimo grau para criar a sensível, né, quais seriam esses modos, né, pause o vídeo, responda, que a gente volta para dizer a resposta. Espero que você tenha pausado e, no caso, né, quando a gente pega os modos litúrgicos, né, apenas três modos podem utilizar desse artifício, que é receber uma alteração ascendente no sétimo grau para criar a sensível do modo, né, e fazer uma alteração mais interessante dentro da música ficta, né, que seriam os modos dórico, tá, o modo mixolídio e o modo eólio, tá, esses três modos podem receber sustenidos no sétimo grau, tá? Segunda pergunta, que intervalo é preferível corrigir nos modos? Pause o vídeo, responda, que a gente volta já. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, né, então, que intervalo é preferível corrigir nos modos, né, justamente o intervalo de trítono, né, então, quando ele aparece no modo, na música ficta, era comum essa correção, seja para cima ou seja para baixo, seja com bemol, seja com sustenido, né, muitas vezes acontecia, não em todos os modos, mas sim, era possível, tá? Bom, próxima, por que não se deve fazer quinta ou oitava paralela no contraponto modal renascentista? Bom, essa eu vou responder, porque a gente vai chegar lá no contraponto modal renascentista, mas basicamente, né, porque o intervalo de quinta e oitava paralela, eles são intervalos que remetem lá àquele organo paralelo que a gente viu, né, o organo paralelo, era aquela forma de realizar música do século XI, né, século X para século XI e tal, onde as vozes eram dobradas em oitavas ou dobradas em quintas ou dobradas em quartas, né, então, quando a gente chega no renascimento, né, quer dizer, vários séculos depois, quando a gente chega no renascimento, essa sonoridade, ela já caiu em desuso, né, então, quintas paralelas, oitavas paralelas soavam muito ruim, né, soavam bem antiga, né, porque tinha vários séculos para trás, né, ou seja, no renascimento, né, se eles tivessem essa consciência, né, eles diriam assim, ah, pô, quinta e oitava paralela está soando muito medieval, né, então, seria mais ou menos essa ideia, né, pô, está soando medieval para caramba essa música, né, vamos evitar esse negócio, então, é por aí, quinta e oitava paralela não se faz por causa de remeter a uma sonoridade antiga, e também, pelo fato de quinta e oitava paralela acabar reduzindo a interdependência das vozes, né, as vozes não estão mais interdependentes, né, a gente vai ver melhor isso para a gente falar mais sobre o contraponto modal, tá, então, outra pergunta, quantos e qual a ordem dos modos litúrgicos? Pause o vídeo, responda. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então, vamos lá, quantos e qual a ordem dos modos litúrgicos? Então, são sete modos, né, sete modos, e a ordem é jônio, dório, dórico, frígio, lídio, mixolídeo, é óleo, bloco, claro que, lembra daquela questão de ser o módulo autêntico e o módulo plagal? Então, o módulo plagal, ainda teríamos o hipojônio, hipodórico, hipofrígio, hipolídeo, hipomixolídeo, hipoéolio, hipolóquio, tá? Então, são sete com as suas formas autênticas e plagais, tá? E aí, basicamente, é a pergunta próxima, né, quais as duas formas que o módulo podem ser utilizados? Autêntico e plagal. Bom, próxima, como descobrir em que módulo uma música se encontra, né, sabendo que a finale é a nota fá e na armadura tem dois memórios? Muito bem, então, tem dois memórios, nota fá, final, né? Então, como é que você vai descobrir? Nota fá, final, né? Então, você pergunta, nota fá é qual grau, né, da tonalidade maior que tem dois memórios? Ó, tonalidade maior que tem dois memórios é si bemol e o fá é o quê? É o quinto grau, né? Então, na tonalidade si bemol, fá é o quinto grau. Então, eu vou pegar o quinto grau da ordem dos, dos modos, né? Então, jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio. Então, o, a, o modo, né, que começa na nota fá e termina na nota fá e que tem dois memórios na armadura é o modo mixolídio ou fá mixolídio, né? Próximo, o que foi o período chamado Ars Subtilior? Então, pause o vídeo, tente responder. Bom, espero ter pausado o vídeo, né? Então, o que que é o período chamado Ars Subtilior? O período chamado Ars Subtilior é o período final da Ars Nova, né? Transição entre música medieval e música renascentista, né? Onde houve uma grande expansão teórica, né? E de complexidade musical. né? Então, essa Ars Subtilior vai propor, né, uma série de estruturações rítmicas, organizacionais, né? E, inclusive, de notação, né? Com notações gráficas, né? Com polirritmia, né? E uma série de coisas e lembra que a Ars Subtilior também está dentro da música ficta. Então, eles criaram ali vários usos de intervalos dissonantes e consonantes, né? Dentro dessa complexidade rítmica também. Bom? Tchau! Tchau!